E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo com os miteiros, galera! E aí, meus queridos, tudo bem? Drizzy e Patife, aqui é a cúpula dos miteiros, né? É a galera que começou o bagulho, né? Começou essa putaria sem limites. É a panela dos miteiros. Nossa, a panelinha, meu. Foi errado vocês. Eu vou botar aqui a azul, porque eu sou vida louca. Honey, why are you so fat? Because I ate a lot of pussy, né? Caralho, eu botei azul e apareceu rosa, mano. Ah, tá bom, senhor. Tá identificando, né? É foda, cara. É, o controle tem a tecnologia, mano, de identificar a tua função sexual. Caralho, que merda. E aí, o que você acha que serve esse touch, né? Ihhh! Nossa, nossa, o Sam ficou maluco ali. Ele ficou tão bravo com a moto, meu, que ficou errado, que ele já, tipo... Caralho, que merda. Ah, vai tomar no cu, André. André, porra, você foi mancada pra caralho, velho, sério. Eu caí do quadriciclo, mano. Na moral, na moral, eu acho isso aí, eu acho isso aí, vacilo pra caralho. Boom! Porra, Patife. Desculpa, eu juro que eu mirei no Drizzy. Porra, Patife. Caralho, mano. Eu acho isso aí, vacilo pra caralho. Na moral, defendendo você aqui no bagulho, eu, nossa, mano, eu esperava assim de você, cara. Tá vendo, mano? As máscaras caem. Na moral, Patife, caralho, velho, a última pessoa que eu esperava que ia fazer isso era você, cara. Tô muito decepcionado, não, sério. Boom! Ô, Drizzy, vai tomar no cu, mano. Caralho, você é mó cuzão, mano. Na moral? Vocês são os dois muito cuzão, sério. Não dá pra confiar, perdão. Os mitos das cuzonices, louco. Caralho, Patife tá matando nós dois e nós somos cuzões, claro. Nossa, na moral, eu tô muito decepcionado, mano. Tô muito decepcionado. Vocês estão com esse papinho aí só pra colocar o público contra mim, entendeu? Mas eu vou ficar na casa. Não, contra você não, cara. Eu só quero falar um bagulho pra você. Olha, olha que... O Drizzy, o Drizzy é cuzão e você tá sendo cuzão nessa corrida, entendeu? Mas o problema é que eu tô andando muito com o Drizzy. É, é verdade. Quando você me amava, você andava comigo, não tinha essas paradas, tá ligado? Mas não, demorou, mano. A vida, a vida é assim, cara. A vida é uma caixinha de surpresa. Entendeu? Ih, é isso mesmo. Trouxa. Morre aí. Aí, ó, aí, ó. O cara fica, ai, ai, eu não acredito que você fez isso. Não, é vingança pra você, seu pau no cu. Mas não perde a oportunidade de furar o olho dos amigos. Lógico, você foi cuzão comigo, não tem essa não, cara. O cara não perde... Não, eu fui cuzão. Eu tô nem tentando ganhar. Eu tô nem tentando ganhar aqui, meu objetivo é matar vocês. Não, na moral, na moral, mano, ó. Sem conta a gravação aí, mano. Patife, não tá dando mais, cara. O Drizzy é muito cuzão, mano. Na moral, falando sério, pô. Na gravação não é brincadeira não, pô. Não tá dando, mano. Vamos tirar ele dos miteiros, cara. Se não dá, não, pô. Não, o que você acha? Você vota o quê? O que você vota? Qual o seu voto? Eu não tô ganhando vocês dois. Eu quero que vocês fiquem. Eu quero que vocês fiquem pra eu continuar ganhando mais dinheiro. Nossa, mano. Não, mas Patife, não dá, mano. Olha aí, velho. Nossa, aqui me dá uma puta. Eu continuo ou não continuo na casa, Patife? Eu continuo ou continuo na casa, Patife? Tá nas suas mãos aí? Qual é a sua... Eu vou votar pela afinidade, sabe? Nossa, Patife, a nossa história de amor é tão mais antiga. Você vai fazer isso comigo? Ué, mas você nem sabe que eu vou votar? Eu podia falar, eu tenho mais afinidade com o Sam. Aí, ele tá te manipulando. Vota aí, então. Vota aí, vai. É, né? Não, tu vai dormir no sofá hoje. Beleza, você que sabe. Não, amor. Amor, não brinque. Você sabe que eu tenho um problema nas costas. É, comprou essa caderninha da DX aí? Se liga, rapaz. Todo mundo tomou NC? Não, é, João. Caralho, que bosta. Que bosta, cara. Eu tomo NC. De novo. Mas aí, galera, eu digo a todos que ficam aí, o recalque do Sam não me atinge. Não, vai ficar, vai ficar. O Patife ganhou, né? Então tá bom, vai. Pô, eu não aguento mais ver meu personagem dançando aí. Eu quero saber, não, eu vou pedir pro público, o que vocês acham? Vocês acham que o Drives deve continuar nos miteiros? Deixa aí nos comentários, todo mundo vota. Eu acho que o Drives deve continuar na casa. E, mano, e manda no Twitter lá, hashtag soumito, pra gente saber se o Drives vai ficar o não nos miteiros, porque ele tá sendo um garoto muito mal, muito mal criado, beleza? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like, adiciona ele a favorita, compartilha com o geral. E se você é novo aqui no canal Cineplay, se inscreva pra mais vídeos aqui com os miteiros, com ou sem o Drives, depende do público agora. Hashtag fica Drives, fica neto, fica mito. Comente aí nos comentários, hashtag fica Drives ou hashtag sai Drives? Hashtag, hashtag Sanchorão pra caralho, que não aguenta. É, nóis, demorou. E hashtag Patife ganhou todas. É nóis, galera. Abraço a todos, aquele abraço e falou, é nóis. Ô, Sam, Sam, espera. Oi? Tem que falar pro pessoal que agora são oito e meia da manhã. Sim, não, galera. Ó, ó, quem assistiu esse vídeo até aqui é foda, porque a gente tá gravando esse vídeo às seis e meia da manhã, porque a gente tava numa reunião com os caras lá da Mitsubishi e nizuatsu, e uma reunião muito importante e a gente tá até agora gravando o vídeo pra vocês. Então, vamos deixando aquele like maroto aí pra representar os miteiros, porque esse vídeo tá dando muito trabalho, galera, na moral. Tô aí, tamo junto. Tô é nóis. Aquele abraço e falou, galera. Tchau, tchau.